Bem, no início da quarentena, o Colégio Santo Ivo percebeu que para manter a qualidade de ensino à distância, seria necessário ir além de preparar plataformas e salas online, além de um projeto adaptado que desse conta do programa letivo e que abraçasse todos os cursos, incluindo os itinerários formativos. Apenas ouvir o professor falando de forma expositiva, com certeza não daria conta de acessar as habilidades diversificadas da molecada. Por isso criamos diversas aulas online com metodologias ativas, que são aquelas que trazem novos jeitos de dar aula e preveem o avanço no desenvolvimento de habilidades, conteúdos e autonomia dos estudantes. Os professores, de maneira muito criativa, se desdobraram para aprender e trazer para o EAD dinâmicas diferenciadas capazes de atingir o outro lado da tela de forma interessante a quem assista. Aulas criativas e muitos jeitos diferentes de conduzi-las, demonstraram que tanto nossos professores quanto nossos alunos conseguiram se adaptar rapidamente a esse novo cenário. Dentre várias metodologias ativas, uma muito usada por nós e que confere ao aluno um movimento pesquisador e proativo é a aula invertida. O aluno, através de pesquisas, explora um novo conteúdo para compreender sozinho o tema e volta para a aula com algum repertório que é discutido entre colegas e com o professor. Dessa forma, criamos debates e trocas importantes acerca do tema, até que as dúvidas se diluam e o professor possa aprofundar o assunto. Rotação por estações, feedbacks individuais, rotinas de pensamento, trabalhos em grupo à distância, jogos, manipulação de aplicativos dinâmicos e outras técnicas são possíveis e produtivas no trabalho online, tornando as aulas mais atraentes e prazerosas. Isso vale para qualquer área, de arte até matemática. Bem, nem preciso dizer que nesse momento EAD isso foi essencial para que as aulas mais curtas permanecessem com a mesma qualidade de antes, no presencial. E além dessas metodologias, também ampliamos a comunicação virtual personalizada, com hangouts e abertura de meetings individuais, e olhar atento às necessidades particulares da galera. Entre muitas outras metodologias ativas que usamos aqui no Santo Ivo, seja em EAD ou não, estamos sempre buscando novos meios para desenvolver o melhor de nossos alunos.